Boa noite, gente. Nós vamos iniciar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa, mas principalmente da metodologia, porque eu vi algumas metodologias postadas. Teve gente que fez a metodologia de duas linhas. E teve gente que fez a metodologia gigante. Então, a gente tem que ver, ela não precisa de ser grande, mas ela tem que abordar tudo. Essa parte metodológica é mais comigo do que com o orientador. Então, assim, vamos repassar o que precisa de ser feito nela, dessa metodologia, porque se a metodologia não estiver boa, a banca pode chegar e te perguntar várias coisas, fazer perguntas de coisa que podia estar escrita. Então, para a gente evitar que a banca seja mais criteriosa, é melhor que a gente deixe a metodologia completinha. Por quê? Porque é na metodologia que eu faço a minha receitinha de bolo. É na metodologia que eu coloco um pouquinho sobre cada coisa do meu trabalho. Então, essa parte metodológica, a metodologia é comigo mesmo, tá? Não é em si com o orientador, não. Então, vamos ver como é que nós vamos fazer. Porque eu já tinha falado em outra aula sobre a metodologia, mas eu vi que tem uma galera com dúvida. Então, eu vou abrir um Word aqui e a gente vai falar sobre a metodologia, ok? Eu vou fazer junto com vocês a de vocês. Larga de desespero, Amanda. Estou falando que eu vou fazer junto. Bora lá. Quem fez, só complementa. Vocês estão vendo meu Word? Sim. Então, vamos lá. Metodologia. Alguém aqui da sala vai fazer trabalho de campo, de pesquisa, de questionário? Mas ainda dá tempo, Helene, de fazer uma pesquisa de questionário? Não, é só para saber, porque tem gente que já conversou com o orientador e já está com o questionário pronto, né? De outros cursos. Eu não sei se o de vocês alguém vai fazer alguma pesquisa de campo. Você sabe? Não, lá na sala? Porque tem tão pouco aluno hoje, né? Só tem sete aqui na aula. Mas, por enquanto, não. Então, eu vou seguir o exemplo. Eu vou seguir o exemplo, então, do trabalho de revisão bibliográfica, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso te falar na minha metodologia. Se o meu trabalho é qualitativo, quantitativo ou qualitativo. O que é isso, professora? Isso é o estilo que é seu trabalho. Se seu trabalho for um trabalho que é só de revisão da literatura, ele é qualitativo. Qualitativo. Ops! É, qualitativo. Se seu trabalho for aquele que você vai mexer com questionário, com várias pessoas, ele é quantitativo. Porque você mexe com quantidade, com números. Se o seu trabalho, você vai mexer com números, isso, e ainda com a pesquisa de revisão da literatura, é um trabalho qualitativo. Então, como que eu inicio a minha metodologia? Vocês podem iniciar de outro jeito. Eu estou dando um exemplo, ok? Exemplo. Gente, eu não consigo ver o chat, tá? Se vocês quiserem perguntar, pode abrir o áudio e perguntar em qualquer momento, ok? Vamos lá. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Eu vou colocar assim. Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa de revisão da literatura, ou revisão bibliográfica. Beleza. A primeira coisa que você fez no seu trabalho é falar que tipo de trabalho que ele é. Que é uma pesquisa qualitativa de revisão bibliográfica. Tudo bem, você já falou isso. Agora, como saber o que é isso? Você vai lá na metodologia, bem aqui, ó. Você vai lá na salinha de vocês. A gente vai chegar aqui. Tem aqui, ó. Metodologia Gil. Tem aqui tipos de pesquisa. Como fazer a metodologia. Vocês viram esses vídeos? Para quem estava com dúvida? Ou não? Vocês não conseguiram ver? Viu? Então, olha aqui. O Gil, ele explica os tipos de pesquisa, ó. O que é uma pesquisa exploratória? O que é descritiva? O que é explicativa? Pesquisa bibliográfica, que é essa de vocês. Vai ser essa aqui, ó. Desenvolvida com base em material já elaborado. Constituído principalmente de livros. Não recomenda esse site. Gente, minhas filhas estão latindo que meu marido chegou. Elas ficam muito felizes. Vocês esperam que é só dois minutos, tá? É só uma alegria rápida porque ele chegou. Aí elas ficam loucas. Aí, olha só. Trata-se, então não trabalha. Aí você vai colocar assim, ó. Que segundo Gil. Gil. Que ano? Vocês lembram? Está escrito lá, não? Não. 2008. Que segundo Gil. 2008. 2008. A pesquisa bibliográfica. Espera aí, gente. Amor, pega aqui o controle, ó. Está aqui, tá? Controle da televisão. Que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base no material já elaborado, constituído principalmente de livros e revistas. Aí vocês podem vir aqui na metodologia. Espera aí, está meio lento. A gente pode vir aqui, ó. Nessa outra. Aí está aqui, tipo da pesquisa. Aí você vai procurar onde ela fala de qualitativa, tipo de análise. Vocês podem explicar o trabalho de vocês, caso seja um estudo de caso, ó. Aqui tem a explicação. Aqui é o da revisão da literatura, que vocês vão fazer esse. Então, aqui, cada fase da revisão da literatura. Ó. Vocês podem usar aqui, ó. Os principais sites, veículos. Nessa fase, vai ser elaborado isso. Na terceira fase. Então, aqui, ele explica cada um, ó. Coleta de dados, como é feita. Entrevista, como é feita. Então, aqui tem o que vocês precisam para colocar na metodologia. Tá? Não precisa citar, não, né, prof? Precisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Segundo Gil. Em 2008, a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em um material já elaborado. Eu vou buscar, né, o autor falando. Por exemplo, complementa Marconi e Lacatos. Em 2005, que pesquisa qualitativa, qualitativa, é a pesquisa com base científica em trabalhos publicados. Um exemplo. Pronto, eu expliquei o que é qualitativa e o que é revisão bibliográfica. Beleza, fechei isso. Agora, o que é que eu preciso de falar? Quando que meu trabalho vai ser realizado? Porque na minha metodologia eu tenho que falar. Então, por exemplo, a pesquisa foi, porque o trabalho de vocês já é trabalho final. Então, a pesquisa foi realizada nos meses de... Quando começou a aula, gente? Setembro? Setembro. Dezembro. A... Dezembro. 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 Não, dezembro, porque vocês defendem em dezembro, né? Então, a pesquisa foi realizada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Professor? Oi. Desculpa se a minha dúvida for besta, é que eu realmente não... Pode perguntar. Tipo assim, vamos supor que a gente pega lá e fala que segundo o Gil é isso e aquilo. Mas não tem problema, tipo, de todas nós acabar fazendo isso e ficar igual. E aí, você coloca na referência depois e pega o... Vocês não podem copiar igualzinho o que eu estou fazendo, todas, da sala. Vocês não podem copiar o trabalho. A metodologia é igual para todo mundo, praticamente. O que é que muda? Muda quando o trabalho é de questionário. Aí, possivelmente, vai mudar a área de estudo, vai mudar as perguntas do questionário. Agora, o de vocês é a revisão da literatura. A metodologia é igual. Entendi. Tá? O seu é igual da Beth, que é igual da Nermelita. Vocês só vão modificar as palavras-chave, entendeu? Que é o que eu vou explicar aqui agora. Qualquer dúvida, pergunta de novo. Não deixa passar, não. Então, olha só. A pesquisa foi realizada nos meses de setembro a dezembro de 2020. Foram utilizados como meios de pesquisa? Sites como Google Acadêmico, que eu ensinei vocês a pesquisar na aula passada. Cielo, que ele está dentro do Google Acadêmico. Revistas científicas na área da estética. Livros, né? Artigos científicos, entre outros. Vocês pesquisaram isso tudo aqui? Aham. Artigos científicos. Beleza. E aí, para fazer essa pesquisa na internet, eu utilizo algumas palavras-chave. As principais palavras-chave utilizadas para pesquisa foram... Aí, por exemplo, cada um de vocês vai ter uma palavra-chave diferente. O que é palavra-chave? É essa aqui, ó. Que eu chego aqui no meu Google Acadêmico. Acadêmico. E eu vou digitar palavras-chave para achar o meu trabalho. Por exemplo, o trabalho da Beth. Não lembro se é o da Beth ou se é o da Lene, que é sobre os óleos essenciais, aromaterapia para ansiedade, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui, aroma, terapia para ansiedade. Então, essa palavra-chave são as palavras-chave, principalmente essas aqui, ó. Estão de negrito. Então, a palavra-chave vai ser o que eu mais vou utilizar. Então, aqui vai ser aroma, terapia. Aqui vai ser ansiedade, óleos essenciais, terapia. Então, assim, as palavras que você mais utilizar para pesquisa, vocês vão colocar aqui. Cada um de vocês vai ter uma palavra-chave diferente. Gente, essa parte vai mudar de um trabalho para o outro. Está dando para entender? Sim. Sim? Sim. Todos os que estão ok aí para eu saber se vocês estão conseguindo. Ok. Rafa, segue o que eu estou fazendo, tá? Mesmo que você já tenha feito, reestrutura para esse modelo aqui, que esse modelo aqui é o da ABNT. Tudo bem? Como esse modelo é o da ABNT, você não deixa margem para ninguém te perguntar nada. Porque, assim, tudo que a gente deixa margem, a gente tem pergunta. Então, se eu deixo qualquer coisa aberta, eu vou ter, eu vou te perguntar alguma coisa, né? Quando explica bem, acabou. Não tem pergunta, ninguém vai te questionar. Agora, por exemplo, se você deixa lá sem as palavras-chave, por exemplo. Eu aposto que ninguém tinha colocado isso antes, né? Então, se eu chegar lá e falar para você, quais foram as palavras-chave que você usou? Aí, por exemplo, se está escrito, para que eu vou perguntar isso? Eu não vou perguntar. Alguém tinha colocado a palavra-chave? Eu coloquei. Colocou? Renata colocou. Renata platiu. É porque a gente falou sobre isso antes, mas como eu recebi muito recado esses dias, de dúvida na metodologia, então a gente está falando dela de novo. Porque eu vou deixar esse negócio pronto? Hoje, eu estou fazendo junto com vocês. Certo? Então, vamos lá. Então, você falou aqui das palavras-chave. Beleza. Vocês podem colocar aqui também que a realização da pesquisa seguiu todos os parâmetros éticos e aconselhados pelo Conselho Regional, Estética, por exemplo. Se você está trabalhando em alguma coisa na clínica, ou somente os parâmetros éticos, né? Isso aqui seria a sua metodologia. Pode ser maior? Pode. Você pode colocar aqui mais coisas. Você pode buscar mais explicações sobre revisão, sobre isso. Mas, se você quiser o mínimo que você tem que pôr, é isso aqui. Eu estou falando o mínimo. Cada um pode colocar mais coisas. Tudo bem? Então, esse é o mínimo que a banca vai olhar e falar, não, aqui está seguindo tudo. Ok? Eu falo para vocês, porque, por exemplo, o professor... Eu não vou nem pedir para ler, viu? Oi? Eu não vou nem pedir para ler a minha, senão você briga. Para ler, Renata? Eu não. Você brigou comigo? O que é dica do mundo que queria ler? Não, mas a minha, a Nath corrigiu hoje. Está prontinha? Não, mas pode ler. Aquele dia é porque eu não estava dando tempo. Porque eu tinha que explicar muita coisa. Hoje não. Pode falar. Para Gonçalves, tem que ler a data também? Para Gonçalves, 2003, página 68. A pesquisa qualitativa possibilita tanto a compreensão como a interpretação do fenômeno. Analisando o significado que os outros dão às suas práticas, o que aplica no pesquisador uma abordagem da interpretação do texto. A metodologia utilizada concerniu-se de uma revisão bibliográfica, estudo qualitativo, por meio de artigos online, sites acadêmicos, Cielo, Google Acadêmico, livros localizados na Faculdade Metropolitana de Anapis, Fama. A pesquisa foi realizada no seguinte descrito, em Dermoterapia Celulite Corporal. As referências incluídas nessa revisão são do período de 2002 a 2010, nos meses de setembro a dezembro de 2020. Certo. Rê, sabe o que você podia mudar? Você já começa falando o autor, explicando o que é o estudo qualitativo, né? Aham. Você pode subir esse pedacinho, depois que você fala o que o Gonçalves falou, que você fala, esse estudo é qualitativo, não, não. Coloca isso primeiro, porque é só depois que você coloca ele, que vem o autor explicando o que é, entendeu? Ah, tá. Coloca a metodologia primeiro, depois o autor. Igual aqui, ó. Primeiro, né, o trabalho trata-se da pesquisa qualitativa de revisão da literatura, e depois vem o Gonçalves, nananã, é só para ficar organizadinho, entendeu? Porque você já está explicando antes de falar o que é que ele é. Não, o companheiro primeiro e depois o Gonçalves. Isso. Continuem. Tá bom. Tem mais não? Não. Você queria mais? Você empolgou? Ué, eu achei que tinha mais coisa. Ué, ficou bom. Deu três parágrafos. Não, ficou bom, ficou ótimo. É, no lugar que você colocou em dermo e celulite, coloca o nome científico da celulite, viu? Tá. Como palavra-chave. Tá bom. Certo? Certo. É, Rafaela, você pode ler. Oi, professora. Pode ler. Só faltou, porque eu não tinha colocado sobre Gil lá, sobre, que a senhora acabou de falar, né? Sim, pode falar. Aí, no caso, eu vou começar falando. O presente trabalho é de cunho qualitativo, que segundo Gil é... Depois eu vou escrever, né? Isso. Aí eu vou continuar. No qual propósito é ressaltar a importância da micropigmentação para a Médica Milhão e a Médica Sextamizadas, né? Ou seja, mostrar o quanto a estética é significativa na autoestima das mesmas em um momento tão tortoso e desagradável. A metodologia é exploratória e descritiva, a pesquisa foi bibliográfica, as fontes foram secundárias, no qual foram utilizados artigos científicos, encontrados no Google Acadêmico e Cielo, e livros. A pesquisa iniciou-se, né, em agosto de 2020 e foi concluída no final de novembro do mesmo ano, que eu penso que vai ser assim, né? Aí as principais, né, palavras-chave que eu vou colocar depois e o finalzinho, igual a senhora colocou aí. Certinho. A Amanda está perguntando o porquê do descritiva. O descritiva, ele está dentro da de revisão bibliográfica. Quando abrir aqui, ó, dá uma olhadinha aqui na tela. Vamos achar. A revisão da literatura aqui. Deixa eu achar onde está. Protocolo, seleção, análise, aqui, ó. Tipo de pesquisa. Exploratória, descritiva, explicativa. Aqui já tem o que vocês precisam para colocar aí, ó. O estudo de caráter descritivo tem o objetivo da descrição de característica de um fenômeno por meio tal, que conforme GIO 2008. Quando é pesquisa de campo, normalmente ela é exploratória, né? E aí você tem várias formas. Você pode falar dele descritivo, como você pode já ir direto no qual e quantitativo. Não está errado, tá bom? Vocês podem colocar o descritivo também. É igual eu falei para vocês. Meu exemplo é o mínimo que você tem que colocar. Quanto mais completo você fizer, melhor. Certo? Sim, aos dois. Ela é qualitativa de revisão bibliográfica do tipo descritiva. Mais alguém quer ler? Pode ler. Professora, está ok? Está ok, está ótimo. Diga. Amanda, você quer ler a sua? Professora, eu posso ler para ver se está certo? Leia. Eu estou achando. Estou abrindo. Organiza aí para todo mundo ler. Ah, então pode. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Normelita, organiza aí. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Oi, professora. Já pode ler? Oi, amor. Pode ler. Pode ler, Normelita. Pode. 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 Você leu o que eu te mandei, Normelita? Oi? Você pegou o que eu mandei por cima da hora? Por ótimo. Deixa eu ver. Quer ler, Carolina? Pode ler. Deixa eu ler aqui. Essa é um duplo, né, meninas? Isso. Aqui, olha. Você foi falando, eu fui mudando, professora. Então, esse é o trabalho que trata de uma pesquisa qualitativa e divisão bibliográfica. Em segundo Melo, de 2009, o excesso de gordura corporal, na grande maioria dos casos, resulta em um desequilíbrio entre o seu chame de dama de energia em algumas fases da vida, na qual há o desenvolvimento do maior acúmulo de gordura corporal, dificultando culturamente na manutenção dos níveis de gordura corporal em limita. Carol, a metodologia, eu não coloco conceitos do meu tema. O que tem que ter na metodologia? Qual é o tipo de estudo? Quais são as palavras-chave? Talvez, essa parte aí vai na importância, lá na metodologia, na introdução, tá? Tá. Aí, tem dois parábolas. Pode ler, pode ler. A pesquisa foi realizada no mês de setembro, dezembro de 2020, analisando-se que a presença do estudo é coletivo, com a pesquisa de artigos no Google, acadêmico, em Cielo e Livro. Incluindo o estudo escrito em acupuntura, as posidades localizadas, a pesquisa realizada no período de setembro a noventa foi repetida, e usamos as palavras-chave gordura localizada, acupuntura e acupuntura gordura localizada. Certo. É só reorganizar mesmo, Carol, porque se eu coloco o conceito na metodologia, ele fica repetido, do que você colocou lá no objetivo, na justificativa. Então, eu tento fazer o mais enxuto, eu vou mandar esse texto aqui pra vocês. Ops, abriu errado. Eu vou mandar esse aqui, que vocês podem se organizar em cima, mas não quer dizer que tem que ser igual, tá? Mas vocês podem seguir o texto, pelo menos um parâmetro pra você saber o que seguir. Não tá errada essa segunda parte, viu? Tá bom, então. Só reorganizar mesmo. Porque como você coloca o conceito da gordura localizada, você vai ter que colocar ele na introdução também. Entendeu? Aí ele vai ficar o quê? Ele vai ficar repetitivo. Entendi. Entendeu? Entendi. É isso mesmo. Beijo. É, Delma. Sei lá. Eu e a Renata, e ela já leu. Já leu. A Rafa já leu. Beleza. A Amanda falou que vai mexer na dela, que ela não quer ler, não. Deixa eu ver aqui. Caroline, leu agora, a Normelita, Renata. Lene, você fez? Ou você tá esperando a orientação de hoje? Lene, Bete. Acho que a Bete tá esperando a orientação. Beleza, então. Hoje vocês vão ficar comigo depois da aula. Ok. Então, assim, meninas, pra metodologia, tá dando pra entender, né? Porque eu vi que a maior parte de vocês, eu vi que a maior parte de vocês já fizeram e conseguiram seguir o meu, o mesmo parâmetro. Eu queria mostrar pra vocês, de novo, vocês iniciaram a introdução? Vocês conseguiram iniciar? Vocês conseguiram fazer a pesquisa? Como é que tá? Sim? Eu já comecei. Começou? Eu comecei. Eu fiz, na verdade. Aí, eu quero até tirar a dúvida com a senhora. Sobre, eu vi lá, né, que a justificativa vai lá no meio, né, da introdução. Aí, eu acho que a senhora vai explicar, eu vou esperar. Tá. Tem que ver no modelo de vocês se a justificativa tá como tópico ou se a justificativa tá no penúltimo parado da introdução. Alguém sabe me dizer? Que hoje eu já dei três aulas pra turma diferente. O nosso tá como tópico separado. Ah, se ele tá como tópico separado, então ele não precisa de vir na introdução, tá bom? Ele pode ser separadinho, pode ser bonitinho. Porque vai depender do modelo de vocês. Agora, toda introdução, eu finalizo ela falando sobre a importância do meu trabalho, que é a justificativa, e sobre um objetivo por cima. Isso é a introdução. Mesmo que eu tenha um tópico só objetivo, que ele vai vir em tópicos, e mesmo que ele vai vir, tá, na parte da justificativa com um tópico. Então, assim, se o trabalho de vocês é tópico, em si ele não precisa estar assim, a justificativa desse trabalho é tal coisa. Ele pode vir só no tópico justificativa. Mas, lembra que eu fecho a minha introdução falando sobre a importância do meu trabalho, certo? A banda, ele disse que é separado porque tem um tópico justificativa. Mas eu fecho a introdução falando sobre a importância do meu trabalho, tá? Lembra que com a estrutura sou eu, certo? Porque depois falam, não pode estar junto, e o final da introdução é a importância, que é um pouco da justificativa. Ah, tá. Eu já falei, ué. Falou errado. Oi, rei. Agora, eu vou falar no modelo que a senhora passou. Peraí que as duas estão falando junto. Deixa a Rafa falar. Deixa a Rafa. Professora, mas aí, no caso, em qual lugar fica a justificativa? Porque no modelo, a senhora passou, tipo, não tá essa parada, tipo, justificativa, entendeu? É assim, ó, por isso que eu acabei de perguntar pra vocês, se no modelo de vocês, justificativa tá em tópico, alguém falou que tá. Aí, na outra aula que a senhora deu, a senhora até deu uma comentada, assim, que realmente ia no penúltimo e tal, até fez isso. É isso que eu tô falando. Tem que olhar o modelo de vocês. Se no modelo de vocês não tem um tópico justificativo, ele vai vir na introdução? Por isso que eu tô falando. Tem que olhar o modelo de vocês. Deixa eu abrir o modelo. Ah, eu tô com um computador novo, gente. Peraí. Tem aqui na plataforma. Vamos tirar a dúvida agora. Vamos lá. Justificativa aqui, ó, tá como tópico. Tópico 2. Objetivo, tópico 3. Então, é tópico separado. Vamos ver. 1, introdução. 2, justificativa. Então, tá em tópico mesmo. 3, objetivos. 4, referencial teórico. 5, metodologia. 6, resultado e discussão. 7, conclusão. E 8, aqui, referências. Lembra que eu ensinei na aula passada a fazer... Aí, eu ensinei na aula passada vocês a fazer a introdução. Na introdução, eu cito no penúltimo parágrafo a importância, mas eu não entro na introdução inteira porque eu vou ter um tópico só pra ela. Tá? Depois da introdução, ter o tópico sim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui um trabalho. Por exemplo, ó. Hoje de manhã, eu fiz um modelo de um... Eu fiz um TCC junto com a veterinária. Só que é TCC 1. É... A minha TCC era dificuldade dos professores e alunos no enfrentamento da pandemia. Aí, no parágrafo 1 da introdução, que eu já falei pra vocês, buscar dados do mundo sobre o meu tema. Eu vou tentar achar, né, que a pandemia começou na China, nananã. Parágrafo 2. Parágrafo 2. Buscar dados do Brasil sobre o meu tema. Parágrafo 3. Buscar conceitos sobre o meu tema, igual pra quem tá fazendo aí o da celulite, né? Buscar os conceitos do que é a celulite. Mostrar dados relevantes sobre o benefício e o benefício, então, que já é uma patologia e tal, dos níveis da celulite. Consequências para a população sobre o seu tema. Aí vem aqui. Sexto parágrafo. A importância do seu tema, que seria uma introdução da justificativa. Lembra que na introdução, é a introdução do pouquinho de cada tópico do seu trabalho. Só que você não precisa de falar a justificativa em si, porque tem um tópico só pra ela. É só, por exemplo, assim, devido à relevância desse tema, foi importante estudar sobre a celulite. Mais ou menos isso. E aqui no sétimo parágrafo da introdução, você fala mais ou menos o que é seu objetivo. Mas o objetivo, ele vai vir como tópico, né? Então, deu pra entender essa parte que a gente cita, mas não precisa de entrar? Porque eu tenho um tópico chamado justificativa. Coloca um ok ou um não pra mim? Bete, Mene, porque é isso aqui que eu vou falar com vocês hoje também. Deu pra entender? O que você não entendeu, Renata? Eu preciso saber o que você não entendeu pra eu conseguir te explicar. Pela Aine. Adel. Deixa eu te perguntar. Igual o meu trabalho com a Renata, a gente tá fazendo sobre a endermoperatória para o tratamento da fibra edemogeloide. Aí, na educação, a gente começa falando primeiro da celulite, e depois, mas no meio, no final, a gente coloca endermo, ou já fala de tudo, eu não entendi direito. Eu começaria seguindo esse modelo que eu dei pra vocês numa aula aí. Falaria sobre dados do mundo primeiro, aqui, ó. A celulite acomete pessoas, segundo Oliveira, em tal ano, a celulite acomete pessoas do mundo inteiro, 70%, buscaria lá um artigo. Depois eu falaria sobre... No Brasil, a celulite é encontrada, vários estudos para saber como tal coisa. Aí, aqui no terceiro parágrafo, ó, apresentar os conceitos. Celulite, ou esse nome que eu nunca aprendo a falar, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aqui, mostrar os malefícios, é considerado uma patologia, existem várias pessoas que têm um nível de tal jeito. Aí, aqui, consequências para a população, tipo assim, devido a sedentarismo, a diabetes, não sei o quê, mais pessoas são obesas, você pode falar da obesidade. Importância do seu tema. Devido à importância, devido à população, está cada vez mais obesa, e a celulite ser encontrada em maior parte da população, esse tema é de extrema relevância. Por isso, esse estudo objetivou estudar a técnica de endermoterapia para tal coisa. Tá dando pra entender isso? Tá, agora tá, fica mais claro. Eu vou mandar esse... Eu queria perguntar outra coisa. Dentro dessa introdução, eu falo a... Como, Renata? Parou no eu falo a... Eu falo a patologia da celulite ou não? Não, você vai falar sobre ela no referencial teórico. Ah, eu confundo isso, referencial teórico com a introdução. O que é a introdução? É aquele pedaço do seu trabalho, onde você introduz o tema, que é um pedacinho sobre cada coisa do seu trabalho. Tipo aqui, ó. Eu falo pra vocês assim, eu mando pra vocês, ó, pessoal, a aula de hoje, nós vamos falar sobre metodologia, introdução, e referencial teórico. Então, isso que eu tô fazendo aqui é uma introdução sobre o que será a aula. A introdução, então, eu abordo um pedacinho sobre cada coisa. Mas onde que eu vou fazer? No meu referencial teórico. Entendeu, Beth? Entendi. Aí, outra coisa, essa parte da introdução é só ir lá no artigo, copiar e colar. Não, Beth... Não, você deve fazer as minhas palavras. Todo o trabalho seu tem que ser com as suas palavras. Não existe copiar e colar, não. Igual eu ensinei na aula passada, hein? Vocês assistiram o vídeo que eu gravei pra vocês? Eu assisti a metade. É esse aqui, ó, que tá bem aqui no manual, ó. Junto com o manual, tá a gravação da aula de citação direta e indireta. Citação importante. Pra dar conta de escrever o TCC, se não assistir essa aula aqui, ó, que tá junto com o manual do PCCC, vocês não contam, não. Eu preciso que vocês leiam, porque eu ensino como pesquisar nos artigos, eu ensino o que é citação direta e indireta, e eu ensino a fazer cada citação. Então, tá. Se não assistiu essa aula, assista. Porque se você copiar e colar, é plágio. E se der mais de 10% de plágio, eu não deixo isso aí pra banca, entendeu? Não acredito, professora. Vai não? Tá. Certo? Certinho. Vamos dar continuidade aqui. Entendido. Entendido, Delma. Vamos voltar lá naquele arquivozinho aqui da minha doença. do meu COVID. Olha aqui. Do meu COVID. Foi ruim, né? Aqui, ó. Referencial teórico. Vamos ver o que tem que vir no meu referencial teórico. Então, o meu primeiro tópico do referencial teórico, eu tô dando um exemplo pra vocês, mas seu orientador pode te dar outro tópico, se ele puder te ajudar. Agora, se você tiver sem rumo, tá? É, pras minhas orientandas, vai ser isso aqui. Então, olha só. 2.1. Conceito sobre o meu tema, ou então histórico sobre ele. Pode ser histórico e conceito sobre a celulite. No caso das meninas. Ou então histórico sobre a aromaterapia. Aí vai vir lá. Conceito. Aromaterapia é uma técnica que se utiliza de óleos essenciais e tal, tal, tal. No mundo, surgiu na China, no Japão, no ano de não sei o quê. E aí vocês vão falar um pouco do histórico. O histórico da celulite, os conceitos da celulite. Escolhe o que você vai abordar primeiro. Se é o histórico ou se é o conceito, né? Então, eu faria um tópico aqui sobre o conceito ou histórico. O conceito da celulite. Ou eu colocaria aqui só o nome científico dela e falaria tudo sobre ela. Histórico da aromaterapia. Histórico da endermoterapia. Eu colocaria aqui. Beleza. 2.2. Eu fundamentaria meu tema com outro tópico aqui que buscaria maior informação. Por exemplo, o das meninas aí é o tratamento da endermoterapia aqui. Se falou sobre a celulite, você poderia colocar aqui patologia. Você pode colocar aqui prevenção, tratamentos. Então, cada tópico aqui, você vai buscar um desses. Prevenção, tratamento e aí vai. Tá dando pra entender, gente? Ou não? Fala comigo aí, povo. Professora. O que que é? Oi. No meu caso, vê se tá bom. Eu coloquei, tipo assim. Aí, por exemplo. A senhora sabe meu tema certinho, né? Não. Eu tenho a cabeça ruim. A importância da micropigmentação paramétrica em mulheres que tiveram a mastectomia. Lembrei. Seguindo ali os objetivos específicos aí, de acordo com o que eu achei também de conteúdo, né? Aí eu comecei falando, tipo, mais sobre o câncer e sobre a mastectomia. Tipo assim, pra pessoa entender. Pra quem tá falando aí da... Por exemplo. Ô, Beth, eu vou deixar desligado o seu. Porque ele tá interferindo, não tô conseguindo entender. Aí, olha só. O que que nós vamos fazer? É... Nós... Por exemplo. Quem for falar sobre a celulite? Primeiro tópico, você pode vir falando sobre a pele. Você pode buscar na anatomia, sobre as camadas. Epiderme, endoderme. É a mesma coisa desse seu. Você pode tá citando a parte anatômica. Você pode tá falando do câncer primeiro, né? Pra quem vai falar aí, eu dei o exemplo das meninas da aromaterapia. Não tem uma anatomia. Então, vem o histórico da aromaterapia. Vai vir um tópico sobre óleo essencial. Então, assim. O que que eu tenho que fazer? Cada tópico do referencial teórico que eu vou buscar, eu tenho que fundamentar a minha pesquisa. Certo? Por isso chama referencial teórico ou fundamentação teórica. Então, por exemplo. Pra as meninas que é celulite, primeiro tópico, ela pode vir com conceitos sobre o que é celulite, mas elas podem vir também com a anatomia da celulite. Por exemplo. Vim falar sobre a pele. Falar sobre derme, epiderme, endoderme e tal. Pode colocar lá. E aí, no segundo, já entrar com a endermoterapia. O de vocês, Rafa, já vim falar da... Depois você falou do câncer, depois você falou do histórico dele, das mulheres mastectomizadas. Aí, no terceiro tópico, você já vai falar sobre a micropigmentação, né? Mas lembra que vocês estão falando um referencial teórico. Ainda não é o resultado. Então, você não precisa de entrar nos resultados, de buscar dados em si. Eu tenho que buscar conceitos na fundamentação teórica. Está dando para entender o que é fundamentação teórica? Eu fundamento o meu trabalho, eu busco conceitos, eu busco um histórico sobre aquilo. Me dê um ok se vocês entenderam e me dê um não se não entenderam. Professora. Oi. No meu caso, mas da Caroline, gordura localizada, acupuntura, né? No caso, a gente vai falar sobre a gordura primeiro ou fala sobre a anatomia primeiro? Eu falaria da anatomia primeiro. Eu falaria da anatomia, depois eu entraria dentro dela, né? Um outro tópico, a gordura localizada, e depois eu falaria da técnica que vocês vão usar na estética. Certo. Assim como o da Rafaela, eu começaria sobre o câncer, o histórico, aí falaria sobre a parte da mastectomia, e depois eu entraria na micropigmentação. O da Beth e da Lene, eu entraria no histórico da aromaterapia, a importância dela. Um terceiro tópico, eu falaria sobre os olhos essenciais, e um quarto tópico sobre ansiedade. Então, assim, tem como a gente seguir uma linha de raciocínio, entendeu? Tá bom, então. Obrigada. De nada. Diga, Amanda. Professor, o meu é massagem Chantala para alívio de cólicos em bebês de 0 a 6 meses. No primeiro tópico, eu posso falar um pouco do histórico da massagem, de quando ela surgiu. Isso. No segundo, eu posso explicar mais ou menos como ela vai agir, a função dela realmente terapêutica. No terceiro, eu posso explicar um pouco sobre a cólica, e eu posso ir seguindo essa ideia mesmo que eu estou tendo? Certo. Agora, pensa assim, seria bom você colocar mais conceitos no referencial teórico. Se o seu objetivo do trabalho for demonstrar quais são os principais locais utilizados da Chantala, o que você vai ter que fazer? Colocar isso nos resultados. Então, no referencial teórico, o que você vai colocar principalmente? Os conceitos, o histórico, o que é, mas o resultado mesmo, que é aquilo que responde seu objetivo, vem no resultado, entendeu? Aham, entendi. É só para que não fique repetitivo. Certo. Vamos lá, o que é o resultado? Só para vocês entenderem. No resultado, vocês vão buscar autores que falaram sobre o seu tema. Por exemplo, Amanda, você vai falar assim, segundo Oliveira, em 2020, a Chantala, em um estudo realizado em São Paulo, com bebês de tanto a tanto tempo, foi verificado que 18% das crianças tiveram melhora do quadro de cólica, que 10% das crianças, então você vai buscar dados no resultado, você vai buscar estudos de caso de pessoas que melhoraram, utilizam nela, né? A Rafa vai usar aí o estudo de caso das pessoas que fizeram a micropigmentação após a cirurgia da mastectomia, né? A Bete vai utilizar estudos de caso de pessoas que, a Bete além de ir, de pessoas que tiveram melhoria na ansiedade ou na depressão após o uso de óleo essencial na aromaterapia, né? A Delmi e a Renata vão utilizar autores que falaram sobre a endermo diminuindo o quadro da celulite. Tá dando pra entender, gente? Da gordura localizada com a... com esse outro aí das meninas. Isso tem uma atividade de parar ou não? Não, desde que esteja bem escrito. O trabalho de vocês tem que ser no mínimo 15 páginas pra vocês poderem ir pra banca. Eita! Eita mesmo! Porque nós temos um mês e dez dias pra entrega dele. Nós temos a aula da semana que vem e nós temos aí... É duas sextas, né? Que vai ter aula seguida. Semana que vem a gente tem mais um aí. Certo? E o referencial teórico também não tem quantidade de parar com nada, não. Só a introdução tem a quantidade. Não, não tem quantidade de parar com a introdução, não. É só um exemplo que eu dei pra vocês que fica completinho, entendeu? Não precisa de ter sete. Não precisa de ter sete parágrafos na introdução. Mas, por exemplo, se você faz daquele jeito, você faz um completo. Agora tem gente que coloca lá dezesseis parágrafos na introdução e falta no referencial teórico. Então não precisa disso tudo. Certo? Certo. Entendeu? Fala, Rafa. Professor, então é bacana colocar separadinho no referencial teórico. Eu gosto em tópico. Porque aí a banca não confunde, entendeu? Olha o tanto que fica arrumadinho. Aí como que eu colocaria, professora? Tipo assim, pra eu não colocar só câncer, sei lá, ou câncer de mama, sei lá. Eu colocaria histórico do câncer de mama no Brasil, ou então assim, câncer de mama. E falaria que os conceitos e o histórico falaria de alguns casos. Eu só colocaria câncer de mama. No 2.2 eu falaria da mastectomia. No 2.3 eu já entraria com a micropigmentação, entendeu? Então, professora, não precisa... Porque eu achava que era assim, que eu tinha que fazer que nem o objetivo específico. Atrelar uma a outra, igual meus objetivos específicos são, né? Relatar sobre o câncer de mama e a mastectomia... Isso é no resultado. Isso é no resultado. Nós estamos no referencial teórico. Entendi. Por exemplo, aqui, ó. Meu resultado... Meu objetivo aqui é, ó. Pesquisar sobre a prevenção, contágio, tratamento, acometimento, a influência da COVID na população. Aqui eu falei só sobre o histórico, sobre a pandemia, e sobre as formas de acometimento da doença. Beleza. Agora eu cheguei... Lá no resultado, aqui eu tenho que fazer, ó. Meu resultado de discussão. Olha o que que eu fiz. 4.1. Forma de contagem da prevenção. É o meu primeiro objetivo específico. Tratamento utilizado para o estudo. É meu segundo objetivo específico. Influência da pandemia na população. É meu terceiro objetivo. Tá dando pra entender? Agora eu... Professor... Meu objetivo eu respondo no meu resultado. No meu resultado. Mas aí, no meu caso, pra mim, falar do câncer e da mastectomia de novo, não fica muito... É o que eu falei. No referencial teórico, você vai colocar somente os conceitos. Onde você responde? O que você vai buscar colocar no resultado? Você vai buscar autores que fizeram pesquisa sobre isso. Então, você vai buscar estudos que foram realizados sobre... Ah, lá em São Paulo, os autores tais descobriram, falaram que a autoestima da mulher aumentou em 70% no estudo realizado com 20 mulheres. Então, você vai buscar casos, você vai buscar conceitos, mas que não sejam os mesmos que você colocou no referencial teórico, entendeu? Professora, deixa eu dar um exemplo aqui, porque eu comecei, né? O meu... Aí eu coloquei... Aí, no caso, eu vou mudar tudo, né? Porque eu tinha colocado assim... 3.1, câncer de mama e a mastectomia. Aí eu comecei falando que para Duarte e Andrade, dois mil e tantos... O câncer trata-se de uma doença que... É isso mesmo. O câncer é um referencial teórico. Entendi. Mas aí, quando eu venho falar, tipo assim, na opinião de Couto, não sei o quê, para que o câncer seja descoberto no início, é necessário? E se isso aí já é lá no resultado? Depende do seu objetivo. Ele fala como que é detectado o câncer, não? Ele fala assim, ó... Para que o câncer seja descoberto no início, é necessário... Não, o que é seu objetivo? Ah, meu objetivo? É. O uso específico? Aham. Relatar sobre o câncer e a mastectomia, citar as principais técnicas de micropigmentação paramédica, aureolar, e relacionar a autoestima versus a micropigmentação paramédica. É, então, olha só, não tem nada a ver o referencial teórico em si. O que você vai falar no seu referencial teórico é o conceito de câncer no Brasil, o segundo é o conceito de mastectomia e tal, sobre alguns casos, e o terceiro aí você vai falar da micropigmentação. Conceitos, técnicos, né? No referência... No resultados, aí você vai responder cada um dos seus objetivos. Lê o primeiro. Lê o meu primeiro? É, lê o primeiro objetivo. Ah, sim, relacionar o câncer e a mastectomia. Então, no primeiro tópico, você vai falar, estudos comprovam, como de Ribeiro, em dois mil e tanto, que a mastectomia vai acontecer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, você começa a responder o seu objetivo. O segundo objetivo específico? É, as técnicas, né, da micropigmentação. Essa técnica, você não falou dela no referencial teórico. Aí vai vir técnicas para isso e tal. Aí você vai falar sobre todas elas. Entendeu a diferença? Não, professora, é só a história. Tipo assim, como que eu falaria? Tipo assim, quando surgiu a mastectomia, quem criou? Sei lá, esse tipo de coisa. Pode ser. Pode ser. Mas, você fala mais sobre os conceitos e deixa os resultados mais para os resultados mesmo, respondendo cada objetivo. Certo? Certinho? Tá dando para entender, gente? Renata, abre seu áudio. Oi, professora. Fala para mim, tá dando para entender, deu para entender? Ah, mais ou menos. Na hora que eu for fazer, é que eu vou te amolar, porque eu estou ficando é doida. Muita coisa. Você não entendeu? Escrever tudo aqui. Na hora que eu fazer, é o que eu vou ver, onde eu tenho minha dúvida. Desse referencial teórico, já tudo, eu não sei, todas as minhas ideias aqui já. Referencial teórico, você está fundamentando sua pesquisa, você não está dando resultado. Resultado é a resposta para cada objetivo da sua pesquisa. Tá. Ok? Então, fundamentação teórica. Fundamentação teórica, conceitos. Conceitos. O que é resultado? Resultado, resposta de cada um dos objetivos específicos. Resultado, resposta. Para cada um dos objetivos específicos. Outra coisa, nesse referencial teórico, como nós vamos falar da celulite, da endermo, a gente pode falar, tipo assim, vai ser 2.1, patologia da celulite, né? Isso, isso. Depois, vou falar, não, primeira, não, 2.1 fala da celulite, 2.2 fala da patologia, isso? Isso. Aí faz 2.3 fala da endermo. É, mas isso é conceitos, né? Por enquanto você não está falando da endermo na celulite. Onde você vai falar sobre a endermo na celulite, nos seus resultados? O resultado. Deu para entender? Deu. A fundamentação, você explica o que é cada um deles. E onde você fala sobre a resposta dos seus objetivos, nos resultados? Ah, isso aí é muito complicado, sabia? Não, é porque vocês desesperam na hora que vocês estão escutando. Na hora que você começar a escrever, você vai ver. Aqui é conceito. O que é fundamentação teórica? É eu fundamentar alguma coisa. Se eu falar para você assim, eu não gosto de ir no Parque Ipiranga. Você vai falar para mim, por quê? Aí eu vou começar a te falar, porque o parque foi feito, um local de tal forma, isso? Eu vou fundamentar para você sobre aquilo. Aí eu apareci lá no parque, você me viu lá. Aí você fala assim, você não gosta, mas você está lá. Eu falo assim, não, mas eu fui. Olha o meu resultado. Porque é o único lugar que tem Anápolis que tem um pouquinho de segurança para você poder fazer uma caminhada. Então, a fundamentação são conceitos sobre aquilo. E o meu resultado é a resposta dos meus objetivos. Ok? Ok. Qualquer coisa... Delma, deu para entender? Estou entendendo mais ou menos, mas estou entendendo. Calma. Narmelita, está dando para entender? Oi, professora, mais ou menos. Eu vou rever a aula de novo para poder entender melhor. Mas pergunta, o que você não entendeu? Não, é isso. Sobre os resultados, é a fundamentação. A Sônia explicou para a Renata. Fundamentação é o referencial teórico, certo? Você vai colocar os conceitos sobre o seu tema. E resultados é a resposta do seu objetivo. Se o seu objetivo é verificar se a gordura localizada aparece em pessoa sedentária, o que é seu resultado? Falar sobre o sedentarismo com a gordura localizada. O que é a fundamentação teórica? O que é sedentarismo? O que é a gordura localizada? Qual é a parte anatômica do corpo que tem a gordura? Então, referencial teórico é onde eu fundamento, é onde eu busco os conceitos sobre o que é aquilo ali. E onde é o resultado? Onde eu vou falar sobre ele. Vamos dar o exemplo da Beth. Referencial teórico. Eu vou falar sobre o histórico da aromaterapia, o que são os óleos essenciais e o que é a ansiedade. Falei sobre as três coisas do trabalho dela. Estou falando sobre os conceitos. O que é que a Beth vai colocar no resultado do trabalho dela? Qual a aplicação da aromaterapia na ansiedade? Quais são os principais óleos essenciais que ajudaram na ansiedade? Entendeu a diferença? Um, ele buscou o histórico, o que é o óleo essencial e o que é a ansiedade. Resultado. O que é que o óleo essencial, a aromaterapia, ajuda na ansiedade? Certo. Certo. Então, usa mais ou menos assim que vai ficar mais fácil. Tá bom, então. Certo, Rafa? Deu para entender, Rafa? Deu? Beleza. Mas, se você entendeu, tá legal. Então, pessoal, semana que vem, sexta da semana que vem, a gente tá junto de novo. Então, anotem as dúvidas. Vamos fazer um combinado assim. Na semana que vem, vocês vão trazer os tópicos, só o nome dos tópicos do referencial teórico e o nome dos tópicos do resultado, para eu ajudar vocês. Combinado? Entenderam o que é? Ok. A introdução pode trazer. Pronta também? Pode. A introdução, você já pode colocá-la na... Eu vou abrir o link para vocês já postarem o que estiver pronto, ok? Ok. Eu vou enviar a minha mais tarde. Ou amanhã, a metodologia. A metodologia é até dia 18, vocês que sabem, tá bom? Até dia 18 é domingo, né, professor? É, uai. É. Uai. Oxe. Esquece. Tá bom? Beijo para vocês. Beijo. A Beth e a Lene ficam aqui comigo. E o restante, tá? Vocês ficam com Deus. Bom final de semana para vocês. Se cuidem. Qualquer coisa, pergunta lá no grupo que eu vou ajudando vocês, tá? Bye, bye. Bye, bye, professora. Até semana que vem. Até a meia-semana. É. Tchau, tchau. Beth. Oi. Ok. Vamos lá, Beth. Bora. Como que ficou o nosso tema, Beth? Bom, Alain, é o seguinte. O meu tema é diferente do tema da Lene. Nós não estamos fazendo juntas. Eu sei, é só os exemplos. Ah, bom. O meu tema, ele é... Deixa eu abrir aqui, porque... Deixa eu só um minutinho. Tinha aberto. Cadê, 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 cadê? Cadê? Tá, aqui. Vai, fechei. Cadê? 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 Cadê a minha morte? Perdi o meu tema Ele está aqui Mas não sei O meu tema Ele é a aplicabilidade da aromaterapia Só um instantinho, Bete Só um minutinho, Rapidex Tá Enquanto isso, eu vou procurar aqui Para abrir aqui Pede só um minuto Deixa eu só ver o negócio aqui rapidão Dá tempo da Lene entrar, tá? Rapidex Ok A aplicabilidade da aromaterapia O tratamento da obesidade E da contra E sua contribuição Para a revisão Para a modula Com a localização Na estética Então, eu vou procurar aqui O que eu passo O que eu passo Melhorar essa câmera O que eu passo O que eu passo Melhorar isso aqui O que eu passo 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 Oi, Lênin. Tudo bem? Oi, estou bem. Todos os problemas aqui com o computador. Eu vi. O meu também está aqui com problema com a câmera, mas acho que vou resolver. Estão vendo? A minha câmera está dividida em duas. A minha imagem. Não, um não está funcionando. O microfone. Esse aqui, o áudio está ruim. Vou tentar. Estou tentando. Bora lá. A Beth colocou aqui. Aplicatividade da aromaterapia no tratamento da obesidade e sua contribuição para a redução da gordura corporal localizada na estética. Beth, você já procurou os artigos falando sobre a aromaterapia e obesidade? Tem um monte. Mas tem algum que ele fala que a aromaterapia ajuda a emagrecer? Não especificamente, né? Pois é. Por quê? Porque, olha só, você está falando da aplicatividade no tratamento dela e a contribuição na redução da gordura corporal. Isso. Eu vou te falar. Eu sou mestre nisso aqui. Não tem comprovação científica. Eu tenho comprovação científica para a ansiedade. Eu tenho comprovação científica para a depressão. Tem vários tratamentos. Um milhão de tratamentos. Agora que o olhinho que você está cheirando te ajuda a emagrecer. Não tem não? Deixa eu desligar a gravação aqui, gente. Espera aí. Obrigado. 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 Obrigado.